Opa gente, bom, o vídeo de hoje vai ser sobre Slime Ranch né, cara jogar isso aqui basicamente portátil é uma das melhores experiências e cara doeu no meu bolso de tão caro que esse jogo tava, tá ligado? Eu peguei ele numa promoção e ainda paguei 62 reais, sim, 62 reais pra jogar o joguinho dos Slime mano, mas valeu muito a pena e eu tô gostando pra caramba de jogar aqui, ainda mais olhando algum vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho mais desse jogo aqui pra vocês, mas deixa eu pegar o tripé aqui. Para, parou, parou, parou aí, já se inscreveu no canal mano? Porque tu tá assistindo todos os meus vídeos de sequência e não tá se inscrevendo, se inscreve aí pô. E eu só vim aqui no vídeo relembrar da minha rifa do Nintendo Switch, e não, não é o meu Nintendo Switch, eu vou rifar um Nintendo Switch totalmente novo lacrado na caixa, pra quem ganhar essa rifinha aqui. Eu já vendi alguns números e o sorteio só vai rolar enquanto tiver número disponível, então não perde essa oportunidade véi. E no mesmo dia que acabar os números, eu já vou tá sorteando ele em live. Então é isso aí, e volta pro vídeo aí. E véi, sendo bem sincero, cara, esse jogo aqui é muito satisfatório pra jogar no Switch, é aquele jogo que mano, tu começa a jogar e não para mais, sabe? Porque é muito gostosinho mano, ainda mais que é um jogo de upgrade, tá ligado? Tu vai fazendo, vai juntando, vai abrindo área nova, vai alimentando teus Slime, é um ranchinho de Slime véi. Agora eu acho que já acabou a promoção e já deve tá caro de novo, mas, pô, em promoção ele fica por 60 reais, e eu ainda acho um preço bem salgado. Por esse jogo eu acho que vale, tá ligado? Ele tem muita coisa. Não sei se é a melhor opção por 60 reais, mas cara, que é um jogo incrível, é véi. Eu comi minhas galinhas. Não é um jogo totalmente tão infinito igual Animal Crossing, Star of Valley, mas cara, tipo, dá pro gasto, tá ligado? Dá pra jogar bastante isso aqui, porque ele tem bastante conteúdo. Até agora lançou dois, mas eu acho que não lançou pro Nintendo Switch, tem vários lugares secretos também. Pelo que eu lembro, aqui tem um Slime mão, é, tem um Slime mão que tem que alimentar bastante ele pra ele explodir e dropar uma chave. No caso esse aqui, ele come fruta. E aqui tem o Slime que tá bravo, velho, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui. Galinha, só pra vocês terem uma noção da complexidade desse jogo aqui, cada Slime tem o seu gosto preferido. Ou seja, cada Slime gosta de algo em específico. E tem sua comida favorita. Faz com que basicamente eles dropem duas daquelas Plorts. São os poucosinhos que eles dropam quando comem. E também tem esses Brokey, que é quando os Slimes comem três tipos de Plorts. E eu caí, meu Deus do céu. Como é que eu vou voltar daqui? Ah, mano, acho que eu vou perder tudo que eu peguei, velho. Aqueles Blurs são quando eles comem três Plorts diferentes. Porque quando um Slime come uma Plort, ele se funde com outro Slime. E isso é muito foda, velho. Tipo, faz a experiência do jogo ser totalmente... Faz com que a experiência do jogo seja muito mais imersiva, sabe? E tu possa fazer muito mais combinações. E esses aqui, eles estão com fome. Tenho mais comida pra alimentar. Vou ter que ir lá buscar comida pra alimentar meus Slimezinhos. Eu já zerei ele na época no PC. Eu não sei se ele é totalmente igual à época que eu zerei, porque ele ainda estava em acesso antecipado. Mas, por enquanto, ele está aparecendo muito. E, cara, é um jogo muito bom, sabe? Eu joguei... Só no PC eu tenho umas 30, 40 horas desse jogo aqui. Porque é um jogo que dura bastante, tá ligado? Cara, como que existe esses bichinhos aqui, velho? Isso aqui não existia na minha época, mano. O Slime rochoso, tipo, dessa cor... Pra mim, os Slime rochoso eram todos daquela cor lá de... Azul, velho. E eu não sei porque que esse aqui tá dessa cor, mano. Como eu disse, tem bastante coisa nova que eles lançaram depois do que eu joguei. E essa aqui é a versão final do jogo, tá? Tanto que já lançou dois e esse aqui pararam de atualizar. Mas, mano, eu acho que vale super a pena pegar um ainda, porque se tu jogar direto dois, tu não vai entender bem a história do game. E sim, esse jogo aqui tem história. Olha o tanto de ploro... Ah, não, o bicho tá saindo por cima, velho. Cara, tem muito Slime aqui, eles tão saindo por cima, velho. E já tem um bagulho em cima, mano. Eu vou atacar esses bichos aqui pra fora, porque, mano, já tem muito aqui. Eu tenho que fazer... Calma aí, deixa eu... Eu vou botar aqui os negócios e fazer uma cerca mais alta. Pra eles não saírem, velho. Porque senão eles vão ficar saindo. Eu já tenho dinheiro suficiente, vamos botar aqui e aí ele fica mais alto. Aí agora não sai mais isso. Coisa daqui. Eu só preciso pegar essas florts dentro aqui, que vai ser uma desgraça também, velho. Eu tenho que fazer o seguinte agora. Eu tenho que fazer um coletor de florts pra mim não ficar tomando dano aqui dentro. Vai pra dentro. Velho, vamos lá. 480, eu preciso de só mais 20. E eu compro o coletor de florts. Pra mim não ficar tendo que entrar dentro do negócio e pegando os bichos junto. Acho que aqui já é o suficiente. E eu vou levar uma cenoura também pra plantar lá do lado. Porque eu tenho que fazer uma plantação. Porque tá acabando. Eu tenho que ficar saindo pra catar os itens. É uma bosta. Ai, eu vou morrer. Eu tô com 20 de vida. Meu Deus do céu. Mano, é um perigo deixar esses bagulhos sem coletor de florts, velho. Ai, peguei os 500. Vou lá botar o coletor. Ai, agora ele vai ficar coletando os florts. E vai ficar me dando dinheiro. Deixa eu até ver se já pegou algum aqui. Ó, já pegou um rosa e dois desse aqui. Deixa eu deixar esses bichos pra cá. Deixa eu deixar esse aqui lá. Esse aqui fica aí dentro. Eu tô esquecendo de dar comida pra esses bichos aqui. Mas é porque eu quero juntar ele com o que fica de noite aqui. Então eu tenho que esperar ficar de noite pra pegar ele. Porém, os dois gostam... Tipo, esse aqui gosta de carne. Então se eu juntar com um que gosta de fruta, eu não preciso ficar catando galinha pra alimentar ele, tá ligado? E eu preciso fazer uma plantação, que é 250, velho. Aqui tem uma missão pra me pegar. Que é uma missão de, tipo... Que eu dou coisas pra receber coisas. Eu tenho que dar 14 slimes e 8 curandos. Que é um cubo morando em cubo. Que eu nem lembro onde é que eu pego isso, velho. Eu devia ter... Na real, eu vou voltar lá e vou dar essas florts aqui. Eu saí esse final de semana, por isso que não teve vídeo no domingo. E basicamente, cara, eu levei o Switch e só joguei Slime Ranch, velho. Tanto que esse save que eu tô aqui, não é o meu save principal, tá ligado? E eu tava muito evoluído. Só que um bagulho desse jogo aqui, que... Pô, ninguém te fala... Eu vou falar aqui agora, porque ninguém vai te falar isso aqui se tu comprar esse jogo. É que se tu vir aqui e fechar o jogo, ele não salva automaticamente. Tu vai ter que vir aqui no jogo, apertar pra sair e salvar e sair. Porque senão, tu só vai perder todo o teu save exatamente igual eu perdi, mano. Já peguei algumas chaves e coisa assim. Só que, mano, sendo bem sincero... Não demora muito pra chegar onde eu cheguei, porque eu tive que ficar fazendo várias paradas, tá ligado? Porque, tipo, eu não tava em casa, tá ligado? Não é um bagulho que dá pra ficar jogando o tempo que eu quiser enquanto eu estiver aqui. Mas era um... É um jogo que, cara, tu começa a jogar e passa muito tempo, velho. Simplesmente passa muito tempo e tu não viu o tempo passar, mano. Porque tu só quer evoluir e fazer o teu negócio ficar bonitinho. Fazer a tua fazendinha ficar bonitinha. E se eu não me engano, pra cá não tem mais nada, né? Eu preciso de mais seis com o borango. E os slime rosas eu já peguei, mano. Aproveitar que aqui eu vou ficar com muito dinheiro. E, cara, esse jogo aqui é impressionante. O quanto tempo passa e tu não vê jogando ele. Porque ele é um jogo muito bom, mano. Aqui era pra ter slime hostil, velho. Eu tinha vindo aqui antes e tinha slime hostil. Só que eu não sei porque que não tá tendo aqui agora, tá ligado? E lembrando também que tem uma rifinha aí do meu... E lembrando também que tem uma rifinha de um suíte OLED rolando aí no canal. E pra quem quiser, mano, tem a descrição. E lembrando que me ajuda muito se tu comprar. Nem que seja uma rifa só. Já tá perto do meio-dia e a gente vai lá comprar as coisinhas pra gente comer. Então, vamos lá. Já chegamos em casa aqui, vamos comer o cheese aqui. Tomar meu toddy e assistir um youtubezinho. Duas do minhoca depois de comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.